Pessoal, trago para vocês uma informação importante sobre o 13º salário de 2024 e também trago uma outra informação importante que começa daqui a 3 dias no INSS. Então, já sabe né, não saia desse vídeo, fique comigo até o final para você não perder as informações. Antes, eu tenho que convidar as pessoas novas, quem está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece. Seja no consignado, seja no INSS. Olha só pessoal, trago para vocês então uma informação importante sobre o 13º salário de 2024 e também trago uma outra informação importante que começa daqui a 3 dias no INSS é oficial, tá? Por isso a importância de você me acompanhar, por isso a importância de você ser inscrito do canal, porque tudo o que acontece pessoal, eu compartilho aqui com vocês em primeira mão. Olha só, faltam apenas 3 dias, já é oficial, já está confirmado a data da maciça do mês de agosto. Pessoal, a maciça deste mês vai começar no dia 15 e vai terminar no dia 19, tá? Vou trazer aqui para vocês alguns recadinhos, alguns lembretes referente à maciça. Sempre no período da maciça eu peço para que vocês fiquem atentos ao fechamento da folha de pagamento de cada um de vocês, tá? É super importante você acompanhar de perto o fechamento da sua folha. Por quê? Descontos indevidos estão acontecendo ainda bastante, tá? Muitas pessoas ainda estão tendo descontos indevidos e é neste momento no período da maciça que você vai conseguir identificar se algo de errado está no seu benefício. E também quero lembrar vocês que no período da maciça não tem aprovação de empréstimo consignado. Então, se você tem uma margem, vai precisar fazer e quer aprovação rápida, corra, tá? Porque a partir do dia 15 até o dia 19 não terá aprovações. As aprovações vão voltar a partir do dia 20, tá certo? Então, se você precisa do dinheiro com uma certa urgência, ainda dá tempo de você fazer e ser aprovada a sua margem, tá certo? Então, já está certo, já está confirmado, é oficial, daqui a três dias começa a maciça do mês de agosto. E vamos lá, pessoal, e referente ao 13º salário de 2024, muitas especulações, muitas dúvidas, não é verdade? Eu recebo diariamente muitas pessoas me perguntando, Daniele, vi na internet, ouvi no canal X, vi no canal Y, né? Que vai ter pagamento de 13º salário agora no final do ano. Isso é verdade? Eu vou receber? Não vou? Como vai ficar essa situação? Pessoal, pagamentos agora no final do ano de 13º salário, de fato, vai acontecer. Muitas pessoas receberão o 13º salário agora no final do ano. Mas precisa ficar claro aqui pra vocês, serão todas as pessoas? Não, e eu vou explicar pra vocês como vai ser, tá? Quem recebeu a antecipação, então lembra lá no começo do ano que o governo decidiu antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS? Pois bem, todos vocês que receberam de forma antecipada, ou seja, já recebeu o seu 13º, agora no final do ano não terá um novo pagamento. Muitos estão achando que o 13º vai ser pago, no caso, em duas vezes, né? E não é assim que funciona, tá? Mas quem são essas pessoas que terá o direito de receber o 13º no final do ano? Se você está dizendo que quem já recebeu o antecipado não vai receber. Sim, tem um grupo de pessoas, pessoal, que vai receber no final do ano. E são aquelas pessoas que não receberam na antecipação, por quê? Não tinham benefício ainda. Então, todas aquelas pessoas que se aposentaram, todas aquelas pessoas que se tornaram pensionistas, depois da antecipação do 13º, essas pessoas têm direito de receber no final do ano, tá? O governo, o que ele vai fazer? Ele vai calcular os meses que a pessoa tem de direito para receber e vai pagar no final do ano. Então, esse grupo de pessoas, eles têm o direito de receber, sim, o 13º salário. E as outras pessoas que já receberam no começo do ano, de forma antecipada, feita pelo governo, então, essas pessoas não receberão no final do ano. Então, tem que ficar claro essa informação para vocês, porque eu sei que vocês recebem muitas informações, a internet, infelizmente, está aí para ajudar, felizmente, né? Vamos colocar assim, para ajudar, mas, muitas vezes, acaba atrapalhando, são muitas informações, não é verdade? Mas, tem que ficar claro essa informação para vocês. Quem recebeu de forma antecipada no começo do ano, não vai receber agora no final do ano. Agora, se você se tornou pensionista, se você se aposentou, depois da antecipação feita pelo governo, você terá direito, sim, de receber. E o governo vai te pagar os meses que você tem, direito a 13º salário, agora, no final do ano. E aí, pessoal? Vocês entenderam as informações de hoje? Ficou claro para vocês? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!